Olá, boa tarde. Após visitar o município de São Julião, no Piauí, a presidenta Dilma Rousseff agora está na capital do estado, Teresina. Ela vai entregar apartamentos e retroescavadeiras. Ao vivo de Teresina, o repórter Paulo La Salve tem outras informações. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Daniele. Depois de visitar obras contra a seca e assinar ordens de serviço no interior do Piauí, a presidenta Dilma Rousseff entrega daqui a pouco, aqui em Teresina, 400 apartamentos para 1.600 pessoas que viviam em áreas de risco na cidade. O condomínio Bem Viver, que é esse em que nós estamos aqui neste momento, faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Foram investidos, segundo a Caixa Econômica Federal, pouco mais de R$ 16,5 milhões no residencial, que vai atender famílias com renda por mês de até três salários mínimos, que é o público prioritário do Minha Casa Minha Vida. Nessa faixa de renda, o governo banca até 95% do valor do imóvel. O restante é pago em parcelas de R$ 25,00 por mês. O prazo para começar o pagamento é de 24 meses e a dívida é quitada em 10 anos. Não existem juros. Os beneficiados precisam cumprir algumas obrigações. Pagar a prestação mensal, além do IPTU, energia elétrica e água e taxas de condomínio e de limpeza urbana, caso elas existam. Também precisam viver e manter o imóvel conservado. Isso quer dizer que não podem emprestar, alugar ou vender o imóvel para outras famílias. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paula. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a visita da presidenta Dilma Rousseff ao Piauí. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto